Música Candidato professor Balum preocupa com a matéria texta escrita na sua área específica. Candidato professor Balum preocupa com a matéria texta escrita Fazildato look bolsa candidatura bat terceiro ciclo tamba mayoría materih ne la espesífico ba aarene be任ad maxira concorre ona antes odi rezulta candidato Barak mac la prensa requisito o valor mínimo ne nulo. Itatuir testemos lara levanta os perguntas na aturir batmima keija. La xan esangha. Por exemplo, ireita ita basta anoren. Apo untuk di departamento a lingua inglesa. Ihan aba perguntas ao portugués tu queres ou insa didatu cumprenne con masir anse. Materias gerar. Materias gerar, especifico ne, A gente está no inglês com 30 números de segurança. A gente está no geral. A parte de lá está se atestando. A parte de lá está se atestando. A gente aprende a área específica. Depois, a gente vai se atender. A gente vai testar a área específica. A gente vai aprender a fazer o que a gente vai. Então, significa que a área é relevante. A gente vai se atender a área específica. A gente vai se atender a área específica. A gente vai se atender a área específica. A gente vai se atender a mí. Agora, a gente vai testar a área específica. A gente vai problemas a área específica. A gente vai perguntar a área específica. Há tantas preocupações. A diretor a recurso humana do Ministério da Educação, Anita Tavares Ribeiro Hatete, testar a área específica. É a candidata de capacidade, mas que T Ben这是 em matéria específica. A gente tem uma estratégia de thirty, Nós vamos fazer isso. A total de candidatos na fase da Ruoc Bolsa candidatura no terceiro ciclo é o número de 5, o número de candidatos no valor de 0, é o número de 5. Emmerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.